Oi, 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 pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a ecolaria. A ecolaria é um comportamento que a gente observa muito em crianças com autismo, mas as crianças neurotípicas com o desenvolvimento esperado, elas também podem apresentar momentos de ecolaria. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Marcelle Fassarella, fonoaudióloga há mais de 20 anos, transformando a linguagem oral e escrita de crianças e adolescentes. Me acompanha no meu Instagram, arroba doutora Marcelle Fassarella, e também aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Toda semana tem mais de um vídeo aqui no canal com dicas de diversos assuntos abordando as questões do desenvolvimento infantil e do adolescente. E também no meu Instagram, diariamente você encontra dicas e assuntos diversos sobre o desenvolvimento infantil e também a questão da linguagem para adolescentes. Vamos lá? Sem mais demoras. A ecolaria, ela é um comportamento que pode acontecer quando a criança tem entre um ano, um ano e meio, até dois anos, tá? Mas geralmente com dois anos a criança já tende a não falar mais, não mais fazer uso da ecolaria. Se isso persistir dos dois anos, dois anos e meio, a gente precisa investigar o que que tá acontecendo, tá? Crianças com a... em torno de um ano, um ano e meio, a gente já costuma dizer até que ficam com papagaiozinhos, principalmente com um ano e meio, né? Porque a criança, ela... tudo que a gente fala, ela tende a repetir. Então, vamos passear com a mamãe? Mamãe. Vamos passear? Passear. Isso é esperado pra idade, porque a criança tende a falar o final dos vocábulos, ok? Mas o que que a gente precisa se atentar? No decorrer do processo do desenvolvimento da fala dessa criança, da linguagem dessa criança, ela vai aumentando esse repertório verbal e vai diminuindo a ecolaria até cessar. Então, faz parte do processo do desenvolvimento da linguagem, mas ela tem um tempo máximo aí pra ficar, ok? Se essa criança apresenta a ecolaria e juntamente com a ecolaria ela apresenta comportamentos de atraso na fala, na linguagem, dificuldade de olhar e manter o olhar, alguns comportamentos repetitivos, estereotipias, por exemplo, tá? Dificuldade em apontar, em atenção compartilhada, dentre outros aspectos da linguagem que quem me segue aqui no meu canal ou me segue no Instagram sabe porque eu pontuo muito sobre esses aspectos. Então, essa ecolaria provavelmente não faz parte do desenvolvimento esperado pra aquela criança e sim, muito provavelmente é um sinal de uma criança que está apresentando sinais dentro do espectro autista, ok? Vamos falar sobre os três tipos de ecolaria. A gente tem a ecolaria imediata, que é aquela que quando você fala assim, você quer comer bolo? e a criança fala, você quer comer bolo? Ou então, bolo? Repete imediatamente. Essa ecolaria não tem uma função de comunicação. A criança não sabe como se expressar naquele momento e ela faz essa estereotipia na repetição imediata, tá? Ela replica o que é falado naquele momento. A segunda ecolaria é a ecolaria tardia. Geralmente, as crianças que fazem essa ecolaria, elas falam fala de desenho ou situações que ela vivenciou com um adulto e ela memorizou aquilo tipo, ai meu Deus do céu, por exemplo, né? Quando cai alguma coisa no chão e aí ela repete isso em outros momentos do dia dela, totalmente fora de contexto, isso como a fala de desenho. Então, não tem função de comunicação, é um comportamento estereotipado. E a terceira, o terceiro tipo é a ecolaria mitigada. Essa ecolaria, de certa forma, ela teria uma possível intenção de comunicação. Por quê? Vamos dar um exemplo. Uma professora percebe que o aluno quer água, água, ok? E aí fala, João, você quer água? E aí, naquele momento, ele recebe o copo de água quando a professora dá. E aí, né? A professora entrega, João, você quer água? E entrega. E aí, ele bebe. Então, ele entende que com aquela frase que ele ouviu, ele recebeu o copo de água. E aí, depois, em casa, ele tá com sede e vira pra mamãe dele. Você quer água? Na verdade, ele está tentando pedir água, mas ele assimilou que aquela frase que foi emitida com ele, entregue o copo, ele pode, de alguma forma, então, se comunicar com o outro pra pedir água. Você quer água? E aí, o adulto não entende. E aí, de certa forma, decodita. Ah, você tá querendo me pedir água, ok? Vou pegar água pra você. Então, de certa forma, essa ecolaria mitigada tem uma certa intenção de comunicação de forma inadequada. Claro, não é uma forma funcional, né? Não é uma forma correta da criança se comunicar. Mas é uma replicação de uma frase, de uma palavra que a criança ouviu e que ela trouxe pra um contexto parecido, pra tentar, de alguma forma, se comunicar ali, ok? Se o seu filho, se a sua filha apresenta algum tipo de ecolaria, já tem de dois anos pra mais, apresenta algum atraso na fala, na linguagem ou com algum aspecto alterado desses que eu pontuei aqui, é muito importante que você busque uma avaliação fonoaudiológica com um fonoaudiólogo que tenha experiência em transtornos do neurodesenvolvimento e que certamente a gente também encaminhará pra uma avaliação com um neuropediatra, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha com pessoas que possam ser ajudadas. Aproveito também pra te pedir pra escrever aqui nos comentários um tema que você acha que poderia ser interessante pra que eu gravasse com dicas pra você. Tchau, tchau!